O que é esse? É o som do Blabit DJ Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente Se ela sarrou no pau, você sarrou no pente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Me borda de quatro, vai Me borda de lado, vai Me borda de lado, vai Me borda de lado, vai Cada em si anda coca mim Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu pro vapor, você dá pro gerente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Em porta de quatro, vai Em porta de lado, vai Em porta de quatro, vai Em porta de lado, vai Em porta de quatro, vai Se ela me deu de quatro, você é medalha e fêmea Se ela deu pro vapor, você é da tua gerente Fletch DJ, que horror de Mato Grosso, porra